Galera, hoje eu vou jogar Mapa do Niche É isso Eu tô com meu primo O'Brien Eu vou jogar logo no torneio E não quer começar Que burro Ah, pelo amor de Deus Aí não, não Aí não, velho Aí não Aí não Isso aqui não vale Isso aqui não vale Não, parei, na moral Ok, voltamos, bora jogar agora Vamos jogar Eu nasci em cima de uma Eu sei jogar esse jogo Eu sei jogar esse jogo Esse jogo é muito fácil Confia BBP, ó Já mato um Já mato um Cadê tu, cara? Tô aqui, uma praia Olha ali, Jô, ali em cima Tô te vendo aqui Na praia Aqui tô Tá de novo Matou o cara Onde tu tá? Eu tô aqui Eu tô te vendo Vem cá Matou isso Ixi, minha cabeça aí voou Meu Deus Meu Deus Tem uma menina que quiser correr Ela não liga Ela é bosta Ela é bosta Ah, vamos lá Eu não cair Cara, cara, cara Eu vou ficar aqui Vai que ele me mata Cadê? Cadê tu? Ah, tu apareceu Ai Ai Cai junto com a minha kunai Sabe, eu consigo voar Ah, eu apareci no mesmo lugar que tu apareceu Olha, eu tô te vendo aqui Aqui, Jô Aqui, ó Vem cá Vem pra 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 cá Tu tem coragem Tenho Então bora? Bora, bora Aqui embaixo Sabe que eu evoluí na coisa Tá, poxa Eu peguei moeda Parece que eu peguei uma moedinha E evoluí O nível deus Eu acho Cadê tu, Agudeira? Cadê tu agora? Eu tô aqui com duas meninas Eu vou matar Quando eu faço Não, tem que formar Aqui, ó Aqui, ó Tu pode subir pelas paredes É só tu ficar pulando, ó Eu sei Eu não tô muito Apareceu um cara aqui, ó Vou matar ele Eu não tô conseguindo matar ele Ah Matei ele Brrrr Eu te matei, Otário Eu nem sabia que tu tava Não Eu te matei Eu te matei Tu me deu um dano Aí eu caí por fora do mapa Aí eu te matei Eu que te matei, senhor Olha aqui os janinhas ali na árvore Não, tô aqui não, senhor Confia Olha, uma menina aqui Fingiu Como é que? Toma, toma, toma Ai, perdi Deixa eu ver se você vai Não vai Agora eu vou ler pro nível Eu vou usar com a arma Eu vou atacar em todo mundo Ai, meu Deus Tem alguém aqui Tem alguém aqui Ai, meu Deus Eu tô surpreendendo Você vai mandar essa coisa Cadê, 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 cadê? Aqui, ó, rapaz Cadê tu? Tô aqui, ó Tô aqui Vem, 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 vem Morreu, Otário Todo mundo morreu Todo mundo morreu Acabou Tá, agora onde que apareceu? Eu apareci em cima de uma árvore Eu vou, ó, eu vou ficar, eu vou ficar lá em cima onde você... Eu já te vi, eu já te vi, eu já te vi Eu tô subindo aonde Sei lá Tu tá em uma árvore Não Mas eu vi Aqui, ó Aqui, 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 ó PVP, ó Não, não, não falei Não te fazia Porra Tá, mas eu te matei, mas eu te matei, idiota Agora Tu vai ver agora Tom Pá Para, pá Deixa eu ver esse negócio que tu não consegue fazer, gente Eu tô me... Olha ali, olha ali Vem aqui, Jonas, olha aqui, ó Vem 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 e tá com ele Tu encara Tu encara Tu encara Tu encara Eu sou mágico Eu tô aqui no meu lugar Soi, Macho Aqui, ó Vem aqui em cima, ó Aqui, ó Seu cavalo Vem, vem, vem Vem, vem Só pra essa guia, me devia Meu Deus Eu não sei nem como eu não consegui matar a menina Cadê? Posso morrer Seu cavalo Eu deixo minha, tá cabrinho Não, você... Você tá fazendo coisa de lixo, papai Axe, eu matei alguém, sem querer Você não sabe onde eu estou Será? Sabe Olha ali, olha ali O lixo O que tu disse mesmo Tu não sabe o lixo Tu devia Aqui, olha o lixo aqui Hoje tem dois lixos Tu e eu na tic O outro lixo Tu usou o crony Crony Deixa eu calma, eu não se mexo Toma Ai, pra gente, é o que Não, 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 não Como tu fez isso Não, pera aí Tem PVP, olha Morremos demais Não Eu fui morto pela mesma pessoa Ixi, olha aqui, olha aqui o strike Coisa médica Que que merda é essa? Oxi Isso aí tá meio sujo Só sei que eu tô muito forte agora Cara Tipo Caraca, que isso? Que desvio Nossa Eu consegui voar Eu já dei Eu tô feito comigo É impossível É impossível É impossível, eu sou Impossível É Ai, ninguém consegue Tem um cara aqui Você quer lutar? Tu vai morrer, eu tô te falando Tu morreu Eu te amo Cadê? Cadê? Você acha que pode fugir, né? Eu posso fugir Só que a pessoa não pode se esconder Olha o janeiro ali Ai Ai Eita Poxa Eu acho que tem um menino aqui Eu morri Morrendo Eu mesmo não Eu tô aqui só fugindo Saiba que vai ter vingança Comigo mesmo não Porque Eu não tô entendendo Eu tô achando o bonzão Porque ele te matou cinco vezes Ele te matou só duas Morreu, cara O cara morreu O cara morreu Eu tô aqui só de boa Pra ver Você liguei Você sabe Ih, próximo mapa Mas vai perder Eu só matei Porque eu tô com muita força Eu consigo voar Olha o Júlio Olha o Júlio Mas não é o mesmo mapa Não Olha o Júlio Eu vou matar esse Júlio Olha o Júlio ali Vem, PVP Tá aqui em cima Aqui PVP Aqui em cima O otário Tá com pouquinho a vida Então Eu te descoço Sem querer Bora lá em cima de novo Eu vou subir lá com muita minha força Bó, bó Bó Como é que sobe lá? Bó, bó, bó Olha o Júlio ali Ah não, precisa crer ele Eu tô em cima de uma placa Tô vendo Bora lá de novo Eu tô aqui já Aonde? Ai, ai Sai cara Aonde? Eu tava em cima da linha Ah, o cara te matou Rapaz Ai Ai Ai, meu Deus Eu menino aqui Meu Deus Vou os pedaços Sai tudo Olha o Júlio Olha o Júlio aqui Olha o Júlio aqui Cuidado pra ninguém te matar Eu vou nessa casa aí também E eu vou subindo Com a minha velocidade máxima Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô fazendo o que? Você está em cima dessa casa E eu vou acabar te matando Oh, não vale Eu sumiu Eu morreu Ah, isso foi só Fica aí, Júlio Você vai ver Olha a coisa que eu apareci lá Tem um monte de gente me seguindo aqui Eu acho que eu tô chegando ali Eu vou dar um fora daqui Pra ligar, meu irmão Fica aqui, ó Em cima dessa pedra Ah, tô vendo, tô vendo O Júlio ali Olha esse lixo Ai, mano O Iksakuro Olha o Júlio Lutando pela vida Mas que você é muito idiota Toma, tá aí, eu idiota Meu Deus Bora, bora Mano Eu vou Eu tô nessa casa aqui de novo Eu tô te vendo também Eu tô te vendo também, cara Não sei onde eu tô não Ixi, o que aconteceu? Ai, ai, ai Shuriken Oh, Shuriken Aqui Meu Deus Por que esse metal ficou branco É porque ele tá com fumaça Aí morri Mas eu te matei agora Eu tô achando que o Júlio está com medo Porque ele tá fugindo Eu vou voltar aí Eu vou voltar E vou te matar E vou te matar E vou te matar Vou te procurar Eu morri Eu vi teus pedaços Eu tô na mesma casa Eu evoluí, mano Tá puxa Evolui Olha, tem alguém pulando ali Aqui, mano Eu tô te vendo Tô te vendo Tu tá vindo pra cá O fim Precisa, né? Ai, morri Agora o cara que vai te humilhar Eu vou, vai Eu não vou nem postar o dedo Eu sei Eu vi Eu vou lá na mesma casa De sempre Bora 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 Só não vale fugir Só não vale fugir Eu tô indo por aí Olha o Jonas ali pulando Não, tô aqui não, sou Tô aqui não Tô vendo ali Confia Olha o Jonas aqui Cadê você? Por aqui Eu vou te matar E vou te encontrar E viu o Jonas ali Vindo aquelas pedra Só quero Só quero Aqui, ó Vou Bolo tá aqui em cima do telhado Onde vocês estão? Ali? Eu acho que sim Não, não é ali Tipo aqui Sei lá, cara Ali, ó Lá pra aquele outro lado Tem uma casa É Tá bom Tá bom Mano, você tem demência? Não Pra mim eu acho que você tem demência Deixa eu ver aqui, ó Olha ali Aqui, ó Aqui, ó Tô aqui, ó Tô vendo Tô vendo Eu também tô te vendo Oxi Eu morri do nada Eu morri do nada Eu morri em um segundo Nada a ver Eu não sei como é que eu morri Olha aqui, tem um lugar secreto Eu não sei É sério, cara Olha aqui, eu morri aqui Batei Ixi, bugou Para aí Para aí É, cara Bugou Bugou o jogo Literalmente Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like E tchau seus co... Tchau